Boa tarde, continuamos ao vivo a programação do SBT Interior. Tudo bem com você? SBT e você está no ar, seja muito bem-vindo à nossa casa. E olha, hoje é um dia muito especial. Eu duvido que você saiba que dia é hoje. Hoje é o dia dos carecas. É isso mesmo, dos desprovidos de cabelo. Pra gente não falar que tá fazendo bullying aqui no programa, né? E eu tenho certeza que você tem um careca especial na sua vida, ou conhecer um careca especial. Eu tenho certeza disso. E olha, eu sei que você tem uma opinião sobre eles. E eu sei também que eles são muito charmosos, não é verdade? Mas sempre fica aquela pergunta no ar. Será que é dos carecas que elas gostam mais? No meu caso, sim, sim, sim. Então mande a sua opinião. Os carecas fazem sucesso mesmo? É, fique à vontade. Nosso WhatsApp já está aí na tela. Pode participar do programa com a gente. Fique à vontade. E olha, pra você que é careca, fica a nossa homenagem no programa de hoje. Nós preparamos várias dicas pra você aproveitar esse estilo único e, de fato, fazer sucesso em qualquer ocasião. Então, não saia daí porque o programa está no ar e está bom demais. Boa tarde. Boa tarde. É, se você puder baixar um pouquinho mais aqui do lado e atrás, deixa mais um pouquinho, por favor. Bom, é... Desculpa. Máquina ou tesoura? Cara, eu prefiro tesoura, porque máquina fica voando aqueles caquinhos de cabelo, entra no olho, nariz... É, tesoura é mais arriscado, né? Caramba, o George Clooney está ficando careca, né? Olha só. O cara tem dinheiro pra comprar um canavial de cabelo e botar aqui nessa careca dele, ó. Mas não tem um amigo pra dizer pra ele que ele está ficando careca, olha só. É, complicado, né? É... Bom... Tá pronto. Tá ótimo. Tá no espelhinho? Ficou bom. Ficou? Aqui, ó. Tá. Agora, você... Faz a barra aqui, deixa só o cavanhaque, que eu tenho uma festa pra hoje de noite. Ah, essa é boa demais, né? O cabelo só tá dentro da cabeça dele, não é verdade? Bom, antes da gente dar risada e começar o programa de hoje, o Saúde Cap dessa semana tá demais e você não pode perder de jeito nenhum. Você de São José do Rio Preto e região não pode ficar de fora mesmo. O primeiro prêmio, seis mil reais. O segundo prêmio, um Fiat Mobi. O terceiro prêmio, outro Fiat Mobi pra você. No quarto prêmio, o novo Civic Sedan Sport, que tá lindão, e mais dez mil reais. E ainda tem os giros da sorte, com dez prêmios de mil reais cada. E pra concorrer, basta você comprar esse certificado de contribuição que custa somente dez reais. O sorteio, você acompanha ao vivo, aqui no SBT, domingo, dia 19 de março, às dez horas da manhã. E comprando, você ainda contribui com o Hospital de Câncer de Barretos. Olha que bacana! Então corre lá e compre agora o seu certificado de contribuição por apenas dez reais. E boa sorte pra você com Saúde Cap. E a sua vida pode mudar de uma hora pra outra. Isso é legal demais, né? Bom, vamos lá, vamos conhecer os carecas de hoje. É, estou com os meus personagens, meus amigos carecas que estão aqui. E vão assumir a carequice aqui hoje comigo. Tudo bem com vocês? Boa tarde! Eu estou com o Ebinho de Paula, que é careca desde 1994. O Gustavo Lemes, que é careca desde o Carnaval, há pouquinho tempo aí, né? E também estou com o meu amigo, aqui o Danilo Ferraz, que é consultor de imagem masculina. Tudo bem com você, Danilo? Boa tarde! Tudo bem, Mira, boa tarde e quem sabe futuro careca também, né? É, a gente vai convencer você hoje, hein? Você já me convenceu com o seu discurso inicial. Já, já convenci, porque eu casei com o careca, muito bem casada com o careca. E foi a primeira coisa que me chamou atenção nele, como eu falei pra vocês agora a pouco, e daqui a pouco eu vou contar pra vocês de casa como é que foi. Tudo bem com vocês? Tudo bem! E olha o que eu falei, hein? Sem bullying. Pelo contrário, uma homenagem aos carecas hoje aqui, hein? É, eu sou um careca de pouco tempo, ainda não tive tempo de passar por isso, mas também tiro de letra. Mas vem cá, mas careca desde o Carnaval? Como assim? Antes como é que era? Era bem cabeludo? Porque você passou uma quininha, é isso? Eu era um semi-careca, né? Ai meu Deus do céu. Aquele que tem cabelos, mas que as entradas já estavam tomando conta, a parte traseira aqui também ficando bem aparente. É. E minha esposa sempre pediu, sempre pediu assim uns dois... Qual o nome da sua esposa? Giovana. Ai Giovana, tem que ter uma mulher pra botar ordem na vida, né? Há uns dois, três anos que ela fala pra mim, porque você não raspa tudo, porque você não fica careca. Mas eu sempre fui um pouco receoso. Até que nesse Carnaval eu falei assim, vou fazer uma surpresa pra ela. Uhum. Vou chegar em casa e vou falar assim, amor, você vai raspar. Peguei a maquininha, chamei ela, sentei na cadeira e falei, raspa. Ela falou, não acredito. Aham. Eu falei, chegou o dia, só não me pede faz tanto tempo, então vai. Ah meu Deus. Aí tirou tudo. Ai, ai, ai. A gente tem uma foto sua aí, né? Vamos ver, vamos ver a foto. Vamos ver. Como é que é? Tem a foto do Gustavo aí pra gente ver? Ai, ai, ai. Olha como muda. Pouco tempo eu já me vejo diferente. Olha lá. É. Eu me achava bem, hein? Tinha uma moitinha ali na frente, né? Então, isso era o que mais me incomodava. Porque essa parte lateral aqui com a parte de trás, tudo bem. Essa parte da frente ali, que ficava aquele penachinho. É. E você nunca pensou em raspar só ali o penachinho? Ah, não, né? Aí ficava mais feio ainda, né? É. Não, não rolava. Aí eu falei, não, vou tirar tudo. Fez bem? E hoje são só 20 dias, eu já olho a foto e já não me vejo mais com cabelo. Mas muito mais bonito agora, Gustavo. Muito mais bonito. Giovana, você fez a coisa certa. Não fez? É verdade, Mira. Uma das coisas que a gente tem que desmistificar é essa ideia de que o homem só pode ter estilo do pescoço pra cima se tiver cabelo, se tiver barba. Isso não é verdade. Você pode ser um careca estiloso, você pode, na verdade, melhorar o seu visual sendo careca. E o que é mais importante é que os homens, né, de repente a pessoa tem cabelo aí e fala, ah, o programa de hoje não é pra mim. Na verdade, todo homem vai ter que lidar com um pouco de falta de cabelo, seja aqui na parte de cima ou nas entradas, né? Então, é uma coisa que é muito interessante o homem já entender como que ele pode se enxergar de outras formas, assim como o Gustavo fez, de se enxergar de uma outra forma e ainda assim de uma forma positiva e de uma forma saudável. Olha aí, gente. Tá vendo? Os carecas que elas gostam mais. Agora, o Ebin também tá com a careca aí lisinha, lisinha, lisinha. Tá vendo que saiu no processo. É que dá um trato, né? Tem, tá brilhando o negócio aí, viu, Ebin? Tá bom. Mas você já é careca faz tempo, né? Desde a transição de 16 pra 17 anos. Ah, você tá brincando. E foi uma opção. Foi assim, na verdade, o rapaz que cortava meu cabelo, ele falou, por que você não raspa a cabeça? Eu falei, mas será? Ele falou, não, daqui a pouco na Europa todo mundo tá raspando. Isso é, tem que frisar, que é antes do Ronaldinho. Olha aí! Que é antes da Copa de 94. Aí eu fui lá, raspou. A sensação foi horrível de sair na rua, porque eu me vi desnudada, assim, pra sair na rua. Mas a melhor sensação foi na hora de tomar banho. Ahn. Que é a hora que a água caiu na cabeça, eu falei, gente, que sensação maravilhosa. Deve ser gostoso mesmo. E aí eu não consegui mais deixar o cabelo crescer. Olha aí! Daqui a pouco a gente vai contar as histórias direitinho pra você. Mas, ó, logo de cara já vou falar. Meu amigo careca, que está em casa, pode sim usar um chapéu maravilhoso. E tem dois ali do lado do nosso amigo Ebinho, da loja Marcar Rodeio, parceira do SBT e você de hoje. Muito obrigada! Quero agradecer vocês. E nós vamos escolher um telespectador que participar do nosso programa hoje através do WhatsApp, que vai ganhar um chapéu da Marcar Rodeio. Isso aí vai até a loja pra escolher, porque tem que vestir direitinho, né, pra caber certinho aí no tamanho da cabeça. Fica aqui em Rio Preto a loja. Então, já estou agradecendo logo de cara a Marcar Rodeio. E você participe do programa, já mande aí o seu nome, a sua cidade direitinho através do nosso WhatsApp, que até o final do programa a gente vai escolher um telespectador pra ganhar um chapéu da Marcar Rodeio, ok? Já começa participando desde agora pra aumentar as suas chances. A gente vai pro rápido intervalo e a gente volta já já pra mostrar como você pode valorizar a sua careca e também os cuidados. Estamos de volta com o SBT e você falando hoje sobre o dia dos carecas. Mas antes eu tenho um recado especial pra vocês meninas. Olha, parada obrigatória na Mares Calçados. Você tem que correr pra Mares, porque tá rolando a mega liquidação anual em todas as seis lojas. Gente, são descontos de até 70% pra troca de coleção. Produtos a R$ 19,99, R$ 29,99 e saltos a partir de R$ 49,99. É tanto desconto que você não vai nem acreditar. Olha, e somente quem fabrica pode vender a preço baixinho, baixinho desse jeito. A Mares tem sempre uma loja pertinho de você. Então, presta atenção. Você que mora em Birigui, tem Mares na Avenida Henrique Fernandes, número 20. Em Fernandópolis, na Rua Brasil, número 2002. Você que mora em Catanduva, tem Mares também na Rua Brasil, número 648. Você que mora em Jales, tem Mares na Rua 10, número 2449. Em Votuporanga, também tem uma loja que fica no centro da cidade, na Rua Amazonas, no número 3198. Aqui em São José do Rio Preto, a Mares fica no Calçadão, na General Glicério, 3084. Ah, e não deixa de curtir também a fanpage do Facebook pra conhecer a coleção toda com preços especiais. É a mega liquidação anual parada obrigatória na Mares Calçados. Descontos de até 70%. Então, aproveite. E, gente, a Tati foi até uma barbearia, a Sam James, muito bacana, por sinal, pra conferir o que uma pesquisa diz. Que os carecas são mais viris, eles são mais fortes, eles são mais decididos. É, eles são determinados. E aí, ela foi lá conversar com quem estava cortando o cabelo, pra saber se todo mundo concorda com isso. Vamos ver. E pra descobrir a veracidade de uma pesquisa realizada por uma universidade dos Estados Unidos, eu vim até uma barbearia. A pesquisa diz o seguinte, que os homens carecas são mais viris, mais másculos, mais fortes, mais altos, mais dominantes. Bom, isso é o que diz a pesquisa, e muitas vezes eles são tudo isso mais do que eles imaginam. A pesquisa também relata que os homens que são calvos e têm apenas um pouco de cabelo do lado, esses são mais fortes, mais fracos, mais baixos, não são tão fortes e tão dominantes como os carecas. Mas a minha dúvida é a seguinte, esses homens aqui que têm cabelo, será que eles concordam com essa pesquisa? Ah, eu não concordo não. Por quê? Não, por que não? Na verdade, às vezes, se o cara ficar careca, ele vai tentar se mostrar, né? Tentar evidenciar uma outra característica dele que possa ser positiva pra ele, né? De repente vai tentar ficar mais forte, mais musculoso, vai tentar deixar uma barba mais marcante, né? Que chame mais atenção, mas não necessariamente que só pelo fato de ser careca ele vai se sentir melhor ou as pessoas vão olhar... Vê-lo como tal. Vê-lo como tal, exatamente. Olha, não sei se verídica, né? Algumas pessoas gostam de ser carecas, né? Outras pessoas gostam de ser cabeludo, outras pessoas gostam do meio termo, outras pessoas já usaram os dois, né? Eu, como não usei o careca, prefiro usar o meu cabelo ainda, enquanto eu tenho. Paulo, você lida com muitos carecas aqui? Diariamente. Em tratar da carequinha e tal, como é que... Por incrível que pareça, todo mundo acha que careca não corta cabelo, mas eles cortam. Ah, é? É verdade. Um pouquinho mais corta e tem mais ciúmes ainda de quem tem mais cabelo do que eles. Gente, cuida mais do que quem tem cabelo. Cuida mais, cuida mais. Cabelo, pra homem, pelo menos, é como se fosse aquele pedaço que falta, né? Que completa a personalidade e você se sentir mais confiante. Então, pro cara assumir que ele é careca, que ele não tem cabelo mais, então, quer dizer que ele já não precisa provar mais nada. Eu acho que é por isso que as pessoas falam que tipo, ah, os carecas que eles gostam mais. Então, é porque eles já são muito mais confiantes, já por assumirem aquela falta de cabelo. Tipo, ah, não preciso provar nada pra ninguém. Nem sempre é assim, né? Porque a gente vê muita pessoa que é careca e o cara tem muito complexo. Ele tem complexo com a careca dele. Ou seja, tudo é uma questão de aceitação. Sim, é uma questão de aceitação. É uma questão de o cara se autoafirmar. Falar, pô, sou careca mesmo e é isso aí. Ou tenho cabelo mesmo e é isso aí. Sou cabeludo, não sou cabeludo. Isso aí é uma questão de cada um. Isso é algo que acho que é mais interior do que exterior. É isso aí, eu tô achando que é tudo um bando de invejoso esse povo, esses homens cabeludos. Vocês concordam comigo? Eu acho que sim, tá faltando coragem, né? Porque o colega que falou antes da gente, pelo Vitor, é com todo respeito. Ele já tá sendo careca. Ele precisa ter coragem. Ai, gente, olha, eu quero agradecer a Barbearia San James e também dizer pra você que tá em casa e tá como o Gustavo. Assumo, não assumo a minha careca? Assumo, não assumo? Agora é a hora de você assumir. Você tá aí, só assim, com meia dúzia de fios e cultivando aqueles fios ou jogando de lado aqueles fios, tá na hora de você raspar os seus fios. E vai ser lá na Barbearia San James e é por nossa conta, ok? Duas pessoas serão escolhidas hoje pra cortar o cabelo na Barbearia San James. É só você participar do nosso programa aqui. Então, já sabe, três pessoas vão ser sortudas hoje. Duas pessoas vão ganhar o corte de cabelo na Barbearia San James. Manda o WhatsApp pra gente. E uma pessoa vai ganhar um chapéu aqui da Marcar Rodeio. Inclusive, quero mandar um beijo pro Osmar, tá? Que vai ganhar um chapéu. Vai lá escolher o chapéu na loja. Combinado? Então, participa até o fim do programa. A gente fala o nome das três pessoas sortudas. Agora, me falem uma coisa. Daqui a pouco você vai me explicar também, Danilo. Vocês acham que muda alguma coisa na autoestima da careca, do homem? Ou isso só valoriza? Você tá descontando na barba? Tem homem que fala isso, né? Que careca desconta na barba, deixa a barba crescer. Muda alguma coisa? A minha barba, assim, veio uns dois anos pra cá. Que a minha esposa falou, acho que você deveria deixar a barba. E aí valoriza, porque ele tira aquele aspecto de menininho. Que eu fico com cara de molequinho. Fica tudo muito lisinho, né? E aí, acho que na Páscoa, acho que as crianças olhavam mais pra mim, né? Já tudo redondo, parecendo um ovo de Páscoa. Um ovo de Páscoa. Então, vamos tirar isso daí. E aí, eu gostei do estilo barba, assim. Acho que ficou mais. Ficou bom, ficou bom. É, tá bom. Tô começando uns grisalinhos agora. Tá, charmoso. Já me começa dando um cartaz. Charmoso. Eu, quando conheci meu marido... Gente, vocês não acreditam. Hum, tomara que ele não esteja assistindo ao programa. Se tiver, desliga, meu amor. Ó, é assim. Eu vi ele de longe. Ele tava com uma boina verde. Mas eu sabia que ele era careca, né? E a hora que eu vi, ele é altão, né? E a hora que eu vi a careca, eu falei, meu Deus do céu. Olhei pra minha amiga e falei, quem é aquele careca charmoso? Quem é? Quem é? Então, quer dizer, foi a primeira coisa que eu bati o olho. Foi a careca. Foi a careca. Se ele fosse cabeludo, eu digo pra ele, eu não teria olhado. Não teria olhado. Chamou atenção. Chamou atenção, Danilo. Chamou. E ele, a postura dele, a careca faz toda a diferença. Impõe mais ainda, né? Com certeza. Essa ideia de que o careca é mais viril, é mais seguro, isso vem por parte do fato de que ele realmente está assumindo uma coisa que geralmente não são todos os homens que assumem, né? Porque é uma coisa que acontece a um homem que convida ele a se avaliar completamente. Isso é uma coisa muito íntima, né? A gente tem que olhar no espelho e falar, ok, agora eu sou uma nova pessoa, eu não tenho mais aquele cabelo. Então, realmente, levanta uma questão de autoestima, a pessoa tem que ser mais confiante e também a questão de que, de repente, essa ideia de que o careca é mais viril. O careca, ele procura também expressar a personalidade dele de outras formas, através da barba, através, de repente, de uma boina, através, de repente, de uma atividade física. Então, essa ideia de que o careca é mais viril pode ser também usada da forma de que o careca é mais estiloso, mas não é só o careca. É que o careca, geralmente, tem mais atenção para esses fatos pelo fato, né? De que ele não tem o cabelo para poder trabalhar um penteado diferente e tal. Isso, não cuida do cabelo, cuida da barba. É uma combinação de fatores, exatamente. Muito bem. Olha só, o Wagner Cândido, careca assumido de Arassatuba, ele está falando que hoje é o dia dele, então, parabéns para você também, Wagner. Oi, Mira, tudo bem? Daniel Ferreira de Birigui, parabéns aos amigos carecas, muito obrigada. Muita gente participando aqui e eu já vou ler já, já. Mas vamos conhecer os carecas famosos? Vamos. Vamos dar uma olhadinha ali no telão? Vamos lá, Danilo, por favor. Vamos ver quais são os carecas mais famosos aí que a gente vê nos filmes, né? Vamos ver o primeiro deles, ator de Velozes e Furiosos. Olha ele aí. Super famoso, né? E é um dos carecas mais, que as mulheres mais gostam, né? Bonitão, né? É um dos carecas mais famosos aí entre as mulheres, muito charmoso, é um cara que você vê que ele usa o estilo muito a favor dele, né? Ele é careca, como eu mencionei, uma pessoa com um aspecto físico muito atlético, um homem muito forte, né? Fortão, cara de mal. Cara de mal. E aqui o óculos escuro, a barba, isso é uma coisa que a gente vai comentar aqui agora nos próximos exemplos, né? Que nós temos aí exemplos dos homens sem barba e com barba. Olha só a diferença aqui, Mira. Olha aí. Quando você vê uma pessoa careca, a primeira coisa que você vê, a primeira coisa que chama atenção, e vamos reparar que aqui ele tá com um corte um pouquinho mais cerrado, né? E aqui ele tá totalmente careca. Se você vê uma pessoa que é totalmente careca, imediatamente seu olho vai pra careca dele, né? Vai. Então, é necessário que o homem careca, principalmente quando ele está com a cabeça bem lisinha desse jeito, que ele tenha algum outro tipo de adereço pra desviar um pouco o olhar da careca, pra não ficar só aquela característica. Então, um óculos, por exemplo, ou... O cavanhaque. O cavanhaque, uma barba, tudo isso ajuda bastante a complementar o visual. Olha aí, ótimo. Aqui a gente tem um outro exemplo. Olha ele aí, né, gente? Bruce Willis, olha a diferença, né? Aqui ele careca e sem barba, e aqui ele careca, mas com a barba. Olha a diferença que dá. Diferença. Como confere aí um grau, né? Uma dinâmica muito diferente. É o que Abinho falou. Aqui ele tá um lisinho, né? Um bebezão também. Cara de bebezão, né? Tem mulher que gosta de bebezão. Com certeza. Tem mulher que já gosta assim, cara de safado. Pronto, falei. Ah, as meninas estão em casa, vão me entender. É bem isso mesmo, não é? Elas sabem do que você tá falando. É, olha aí. A barba deixa assim com cara mais de safado e assim com cara mais de bebezão. Deixa. Lembrando que não é dizendo que isso aqui está errado, tá, pessoal? Não. Não é falando que a cara lisa tá errada, mas ela dá um grau muito diferenciado para quem não tem aí o cabelo para poder trabalhar um penteado diferente. Uhum, perfeito. Ah, olha ele aí. Aqui mais um exemplo. Olha só como o nosso olhar vai diretamente para a careca dele, né? Do Billy Zane. O olhar vai direto para a careca dele, enquanto aqui fica um pouco mais harmonioso junto com um pouco de barba, né? A gente tem um próximo exemplo aí com o óculos. Show! O óculos, um óculos estiloso, um óculos diferente. O brinco, né? Tudo isso, Mira, lembrando que tem que ser condizente com a sua personalidade, né? Não é todo mundo que fica bem com aquele óculos, não é todo mundo que fica bem com uma boina. Então vai muito da personalidade da pessoa. Agora aqui é o que não fazer, é isso? Isso, aqui nós temos alguns exemplos do que não fazer. É muito importante que o homem que está ficando careca, como o próprio Gustavo comentou, né? Ele já vinha num processo de estar ficando careca. Então não é interessante que o homem fique preso àqueles últimos fios, né? Como você diz, cultivando aqueles últimos fios. Cultivando, é. E principalmente quando o pessoal faz o que é chamado de comb over, né? Em inglês que a gente chama que é você disfarçar a careca com os poucos cabelos que de repente tem do lado. De uma orelha pra outra. De uma orelha pra outra. Então a pessoa faz aquela jogada de uma orelha pra outra pra disfarçar a careca. O que não fica legal, não fica harmonioso porque dá pra perceber e ninguém merece passar a vida olhando nos espelhos pra ver se saiu do lugar ou não. Então é muito interessante que o homem considere se livrar do cabelo e buscar um visual careca quando já começa a apresentar esses sinais. Ou então dá um jeito, né? Faz aí alguma coisa, né? Faça o implante que seja, né? Naquele lugar, em vez de ficar ali tentando dar um retoque, né? Exatamente. E aqui a mesma coisa. Quando a pessoa já tem muita entrada ou a linha capilar já começa a ficar muito atrás, aqui a gente tem um exemplo das pessoas que tentam compensar, né? Com o rabinho, né? Com o cabelo mais comprido atrás. De novo, não fica harmonioso o visual. Fica um visual um pouco... Dá a impressão de que a pessoa está desleixada quando na verdade não é que ela está desleixada. É que ela não está conseguindo fazer um penteado apropriado. Então aqui nós temos exemplos. Olha como é bem mais ralo aqui. Fica com o testão, né? Exatamente. Fica com o testão, então não fica um visual interessante. Imagina, né? E ele é tão lindo, né? Ele poderia usar aqui a careca. Os dois, aliás, poderiam usar a careca sem problema nenhum. Ficariam ótimos. Ficaria ótimo. Ele tem o rosto bonito, olhos lindos, né? Sim. Muito bem. Então o negócio é não disfarçar, não é, Danilo? É não disfarçar. É você abraçar a sua careca porque existem formas e formas de você valorizar a sua careca e ainda potencializar quem você é, tornar ainda mais charmoso, mais bonito. Muito bem. Ou você tem cabelo ou você não tem cabelo. É isso. Ou você compra o seu cabelo. Pronto, né? Vamos para o intervalo e a gente volta já já. Hoje é o dia dos carecas e, olha, se você tem um careca especial aí na sua vida, um amigo careca, um namorado careca, vai lá e pode cumprimentá-lo porque, olha, é muito bacana quem tem a coragem de assumir a sua careca e ser feliz como a gente é, não é verdade? Mas antes, olha, eu quero te convidar porque tem festa chegando na área. Aniversário da cidade de Pindorama está chegando, é, dia 21 do 3, 21 de março agora. Ela completará 92 anos de emancipação. Mas a grande comemoração será no dia 20, a partir das 19h30, no estádio municipal Rufino Rodrigues e você é convidado e não pode perder de jeito nenhum. Olha, vai ter partida de futebol com a seleção brasileira Master e também o time Master de Pindorama e também a banda da Polícia Militar. E a entrada é gratuita, ou seja, pega toda a sua família, vai lá curtir, prestigiar a sua cidade porque vai ser muito bacana. Todo mundo está convidado, ok? Uma super festa para comemorar os 92 anos e você tem que estar lá prestigiando a sua cidade. Aproveite. Agora, veja só, se você está pensando em aderir à moda dos carecas, você precisa tomar alguns cuidados. Afinal de contas, é uma pele que fica super exposta a chuva, a água quente, a sol e principalmente ao sol da nossa região. Veja só os cuidados que você tem que tomar. Para aqueles pacientes que têm calvície, que sofrem da calvície e que optam pelo estilo visual sem cabelos, careca, a gente tem alguns cuidados que devemos ficar atentos e utilizar diariamente. Então, sempre ao lavar o couro cabeludo, optar por água morna para fria, evitar aquelas águas mais quentes para evitar a oleosidade do couro cabeludo. O couro cabeludo continua produzindo oleosidade, então sempre optar por utilizar xampus para couro cabeludo oleoso, alternando com xampus neutros. Diariamente é importante a lavagem dos cabelos. Por ser uma área de pele exposta e uma pele mais sensível, é necessário o uso de protetor solar diariamente, a cada duas a três horas. Hoje a gente já tem os protetores em spray. Utilizar também chapéus ou bonés. evitar por longos períodos, porque chapéus e bonés por longos períodos estimulam a oleosidade do couro cabeludo. Então, a gente já tem também as linhas de chapéus e bonés que tem protetor solar associado. Optar também sempre por passar hidratantes para evitar o ressecamento do couro cabeludo. E quanto ao corte dos fios, é preferível utilizar as máquinas para cortar os cabelos. E para aqueles que optam por passar o gilete, sempre fazer uma vez por semana e utilizar aquelas espumas para evitar microfissuras do couro cabeludo. Muito bem! É um couro cabeludo que está exposto ali, não é? E aí, gostou? Ficou ótimo e você também. Estou de rabinho, não coube muito bem aqui, porque eu sou cabeçuda, mas deu aí. Legal, né? Ficou muito bonito. Muito bonito, né? Marcar rodeio. Muito obrigada, viu, por emprestar os chapéus para a gente. Então, quer dizer que o careca pode usar e abusar. Além de tudo, eles têm essas opções de usar os chapéus. Pois é. É legal, Danilo, usar? É ótimo, é excelente. Principalmente na nossa região, que ainda pode usar esses daqui, né? Com certeza, é verdade. Além do lenço, além do óculos, além da barba, tudo isso que o careca pode fazer para otimizar o visual dele, tem a questão do chapéu, que além de ser um ótimo adereço de estilo, é também muito funcional, porque aqui faz muito calor. Então, para você proteger a sua careca, proteger a sua pele, é muito interessante que você use um chapéu. Aqui nós temos vários modelos e o mais importante aqui, Mira, é justamente você encontrar o chapéu, encontrar um modelo que se encaixa no seu estilo, né? Esse chapéu aqui, por exemplo, é um chapéu muito mais country, né? Uma pegada muito mais country, esses chapéus aqui, ou seja, eles não vão ser utilizados por pessoas que não frequentam esses tipos de lugares. No entanto, nós temos aqui esses modelos, eu vou atentar primeiro para esse aqui, que é um modelo também popularizado e conhecido como Fedora, né? Popularizado pelo estilo de filmes de máfia, o Michael Jackson usava um parecido também. Muito estiloso, muito bacana, usado por cantores e artistas pop. Ou seja, é um visual que complementa muito, independente do seu estilo. Você gostou desse, é? Eu acho que esse é o cara dele, eu acho que esse aí vai combinar bastante com ele. Eu acho que é 56, vamos ver se vai servir lá. Vamos ver se cabe. Tô achando que não, vamos ver, mas vamos lá, tenta, tenta pra ver se... Ah, moleque! E olha a luva, cara! Tomou uma luva! Pronto, 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 muito bem, gostei, gostei, ficou bom. Brinde, não? Tá bom, né? É, é marcar o roteio, olha lá. Olha lá, marcar o roteio. Dá um jeito aí, Fih. Eu já tô sorteando pra um monte de gente aí, vamos ver, né? Pra você ver, encaixou na cabeça, já quis explicar, já gostou, ótimo. Cara de papo. Deixa eu escolher um pro Gustavo agora. Esse aqui, esse aqui eu acho que vai encaixar certinho no Gustavo. Esse aqui no Gustavo? Isso. Vou levar esse preto também pra gente ver. Vamos testar. Vamos testar. Eu uso desse branco. Qual você gostou? Desse? Eu tenho três desses, bem parecidos com esse. Só que eu gosto... Ficou um pouco pequeno pra mim, mas eu gosto de usar ele um pouco mais baixo à frente, assim, eu faço um estilo mais escondendo o rosto. Olha como combinou certinho, Mira, com o rosto do Gustavo, né? Que é um rosto um pouco mais quadrado. E ele colocou o chapéu, então deu uma harmonizada no visual, né? Dando uma quebrada. Deixou pra um tamanho melhor pra mim. É, mas o outro ficou melhor. Exatamente. Aí entra a questão do estilo, né? O que combina mais com a pessoa. É, o outro ficou melhor. Agora você vai poder usar, né? Não, mas eu já usava desse aqui antes, né? Ah, então você já era um careca. Mas antes eu usava pra disfarçar as entradas. Agora eu já uso pro estilo. Exatamente. Olha lá. Olha só, combinou com ele também isso aí. Olha só. Olha aquele ali. Essa questão da peninha, né? Tem que mandar o WhatsApp no programa. Olha lá, é, vai embora rapidinho. Manda o WhatsApp e volta. Participa do programa, quem sabe. Show. E além dos chapéus, o boné, né? Tem muito careca que usa boné também, que é prático, rapidinho e tal, não sei o quê. Também pode usar à vontade, tá na moda, tranquilo. Pode usar à vontade. O boné, Mira, é importante notar. O boné, ele não é muito bem visto quando usado em situações um pouco mais sociais, né? Aí a pessoa pode perguntar, Danilo, mas eu quero ir pra um evento social, eu quero ir pra um jantar, eu quero sair à noite com a minha esposa, com a minha namorada, mas eu não quero usar um boné. Porque o boné, de repente, é visto como uma coisa muito casual, uma coisa mais do dia a dia. Você pode optar por uma boina, né? Pode optar até mesmo por um chapéu desse, que no visual noturno, se a pessoa tiver usando ainda uma indumentária típica, né, de noite, que é um blazer, alguma coisa assim, fica um visual super legal, super bacana, muito charmoso. E são coisas fáceis de você colocar, de você aderir, né? Não precisa combinar todo o restante. A boina, por exemplo, ela cai tão tranquilamente quanto, por exemplo, um chapéu, se você estiver usando um blazer, quanto se você estiver usando uma blusa comum ou uma camiseta. Muito bem. Ótimo. Então vamos lá, vamos sentar de novo. E quanto aos cuidados que a doutora falou, vocês usam alguma coisa na cabeça? Você usa shampoo? De vez em quando, quando tá... Agora, né? Pra lavar a barba, um shampoo que tira mais o resíduo assim, eu aproveito e já... Não é sabonete. Sabonete, mais sabonete. Mais sabonete. Mais sabonete. Estou usando sabonete. Sabonete. É. Porque agora meu cabelo tá grande, né? Sei. Tá caindo nos olhos. Não, eu tô falando sério. Eu tenho feito todos os sábados, né? Passo a máquina zero. Hoje, terça-feira, já cresceu um pouquinho. Então ele fica bem rente a pele mesmo. Aí eu passo sabonete mesmo. E o filtro solar? Vocês ouviram o que a doutora falou, né? Que é importante. Não passa. Eu não uso, mas esse final de semana eu senti os efeitos do sol. Eu fui na piscina e chegou de noite e eu vi que eu tava bem vermelho aqui assim. Eu falei, poxa, esqueci. Nem não tô acostumado. Então eu preciso começar a usar, porque eu senti que ficou bem vermelho a minha pele. Sim. Perfeito. Então você acha que tem que tomar algum cuidado especial pra quem... Por exemplo, ele que acabou de ser careca. Não tava acostumado. Você acabou de sentir pela primeira vez, né? O meu marido sente frio. Agora aqui em Rio Preto não sente mais, né? Mas em São Paulo, vira e mexe, ele sentia muito frio na cabeça, né? Então ele sempre tava com uma boina. Ou tem até uma boinazinha de lã. Um boné de lã, inclusive, que ele usa bastante, né? Pra proteger, né? Sim. Pode se usar o chapéu, no caso. Pode se usar o chapéu. O importante, o mais legal de notar nisso tudo, né? Que além de um adereço de estilo, ele serve pra te proteger mesmo. Porque o cabelo, ele faz, ele tem essa tarefa de proteger a gente contra o raio solar. De dar um pouquinho de calor, né? De dar um pouquinho de calor, né? O nosso corpo, né? O pessoal que tem o cabelo mais comprido sabe, por exemplo, que que é andar aqui em Rio Preto no calor. Então ele torna ainda mais quente o nosso corpo. Então o oposto também é verdadeiro. Quando você tem a careca, né? Quando você não tem cabelo, você fica mais exposto ao raio solar, você fica mais exposto ao frio. Então você pode usar tudo isso. Você pode usar um chapéu, uma boina, um gorro também é muito interessante. A gente não mencionou aqui, mas o gorro também é interessante, né? Dá um visual bem bacana, ainda mais quando associado numa situação de frio. Com o cachecol, com o lenço, dá um visual bem europeu, né? Algumas pessoas poderiam estar relacionando com isso, que é um ambiente mais frio. Mas você pode fazer essa utilização pensando tanto no estilo quanto na funcionalidade desses adereços. Ai, perfeito. E na questão de autoestima, você não sentiu que mexeu em nada, Gustavo? Eu senti sim. A gente viu no VT agora há pouco que o rapaz dizia que o careca, quando ele resolve ficar careca, que ele já não tem que provar mais nada pra ninguém. Eu acho que pra mim foi mais ou menos isso. O dia que eu falei, vou raspar e quer saber, não tem nada que provar pra ninguém. Foi isso que me veio à cabeça. E quando ele falou, eu me vi, sabe? E pra mim, foi isso. E talvez até aquele momento você não estivesse preparado. Porque às vezes você fala, ah, Mira, é bobeira isso e tal. Mas não, acho que não é bobeira não. Acho que pra tudo a gente tem que estar preparado, né? Até então você não estava preparada em se livrada, em se soltar, libertar daqueles seus fios, né? Eu me gostava de cabelo. Mas também me gosto sem cabelo. Aham. Então, eu acho que quando a gente tá bem com a gente, vai com cabelo, vai sem cabelo. Se você tá feliz, eu acho que isso é o mais importante. Muito bem. Gustavo, você tem cabelo ainda? Você raspa? Nascem alguns fios aí? Eu? Nasce. Desculpa, Ebinho. Nasce. Mas eu não, que nem o dele aqui, eu já não dou conta. De chegar nesse estágio, eu já não consigo. Assim já te incomoda? Não me incomoda. Você passou a mão, grudou? Ah, não. Passou, cresceu um pouquinho. Então, de dois, três dias eu tô raspando. Entendi. E você passa lâmina? É lâmina. Lâmina. E você passa maquininha? Maquininha uma vez por semana, por enquanto. Tá, e algum de vocês dois já fez algum outro tipo de depilação? Eu não, eu sou novato. Não? Ele eu sei que tem histórias. Tem alguma história, Ebinho? Ah, minha esposa uma vez, ela falou, vamos passar cera, vamos ver como que é. Você caiu nessa. Pai. Você caiu nessa. Como chama sua esposa? Lu Cairós. Meu Deus, Lu. Foi sofrido. Cera quente? Cera quente. Cera quente. Dói, dói. Eu preciso conversar com a sua esposa para saber se foi isso. Parecia que tinha raspado a minha cabeça no asfalto aqui. Você que é mulher, Mira, você acha que ela fez isso aí porque ela queria... Vingança. Vingança? A mulher tem vontade, né? Acho que de fazer isso, né? Eu ainda vou fazer. Eu já sei, então, que não posso deixar. Acho que eu já tentei fazer. Não cai nessa, Gustavo. Será quente, não? Ah, meu Deus do céu. Não. Ai, querida. Não, não, não. Deve melhor deixar quieto, melhor continuar com a lâmina, né? Deixar assim. Vai melhor mais rápido. Ufa, a cabeça toda, já pensou? Não, a cabeça toda não foi só um pedaço. Acho que a Giovana podia tentar, né? Tô fora. Depois que ele já fez esse relato. Giovana, acho que podia tentar, não. Nossa, tem muito aqui do lado. Eu tô bem assim, por enquanto. Vai, continua com a maquininha mesmo que tá dando certo, né? Tá dando certo. Ok, rápido intervalo e a gente volta já, já, gente. Voltamos e agora é hora de prêmios com SPCAP. E essa semana tá show, viu, gente? Você de Presidente Prudente, Araçatuba e toda a região não pode ficar de fora. O primeiro prêmio, seis mil reais pra você. O segundo prêmio, um Fiat Mobi. O terceiro prêmio, outro Fiat Mobi. No quarto prêmio, o novo Civic Sedan Sport e mais dez mil reais. E ainda tem os giros da sorte, com dez prêmios de mil reais cada. Pra você concorrer, basta comprar esse certificado de contribuição que custa só dez reais. O sorteio você acompanha ao vivo aqui no SBT, domingo, dia 19 de março, às nove horas da manhã. E comprando, você ainda contribui com a Fundação Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. Então corre lá, compra o seu certificado de contribuição que custa só dez reais. É baratinho e boa sorte pra você com o SPCAP. E a sua vida pode mudar assim, ó, rapidinho. Aproveite, viu? E olha, tô batendo um papo aqui com os meus amigos carecas. Também com o Danilo, que ainda não tá careca, mas ainda vai se decidir. Daqui a pouco pode raspar aí. E depois rapidinho, rapidinho, cresce que você é cabeludo pra cabelo, né? É, rapidinho, né? E olha, agora, pra quem não quer mais ser careca, no mercado é possível encontrar próteses capilares, né gente? Porque tem gente que não tem jeito, gosta de ter cabelo, sim. E o nosso querido amigo Maurício Abravanel, sobrinho do Silvio Santos e diretor do SBT de Ribeirão Preto, ele aprovou a novidade. Ele fez um vídeo essa semana, colocou nas redes sociais e também gravou especialmente pra gente. Obrigada, Maurício. Veja só o vídeo. Oi Miran, tudo bem? Então eu tô fazendo esse vídeo aqui pra dizer que eu já fui careca. Já fui careca, até semana passada eu era careca. E aí eu decidi que eu poderia ter cabelos. Eu descobri que existe uma maneira que se chama prótese capilar. E é uma maneira muito fácil, indolor, que é muito rápida de se colocar cabelo. E aí eu fui atrás disso, gostei muito e tô gostando bastante. Mas eu nunca tive problema em ser careca. Tô gostando de mim do jeito que eu estou, com cabelos. Muita gente tá gostando também. Tem gente que gostava mais de mim ou achava eu menos feio, talvez, ou mais bonito quando eu era careca. Tem gente que tá preferindo agora, com cabelos. Mas o fato é o seguinte, o mais importante entre ser careca ou com cabelos, o importante é você se gostar. Eu sempre me gostei, independentemente de ter cabelos ou de ser careca. Pra mim, ser careca nunca foi um problema. Em nenhum aspecto da minha vida. Então eu quero dizer pros carecas, carecas, sejam carecas felizes porque vocês vão continuar sendo pessoas bacanas. E ir chamando a atenção dos outros. Porque a beleza, ela tá nos olhos de quem vê. Tem gente que gosta de gente careca. Tem mulheres que gostam de homens carecas. E não há problema nenhum então em ser careca. Assim como o gosto, não se discute. Então eu quero dizer pra vocês o seguinte, gostem-se, sejam carecas do jeito que quiserem. E se quiserem também colocar cabelos como eu, coloquem cabelos também. O importante não é dar atenção pro que os outros vão pensar. Ah, vou colocar cabelo, o que que vão dizer? Ah, eu sou careca, o que que vão falar? Vão brincar comigo porque eu sou careca? O importante, na verdade, é você ser feliz. Mas, ó, agora eu tô com cabelos, hein? Dá uma olhada, ó. Ó, ó. É cabelo que... Eu nunca tive tanto cabelo na minha vida. Bom, um beijo pra você. Mira, beijo pra todo mundo aí da região, do SBT Interior. Obrigado pela oportunidade aqui de falar com os meus amigos carecas, com os meus irmãos carecas. E um abraço pra todo mundo aí do SBT Interior. Um beijo pra todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada, viu? Muito obrigada mesmo, Maurício. Um grande beijo pra você. E eu acho que ele... A gente deixou você pro último bloco porque o que você disse resume bem o que eu quero fechar o programa. Não importa, né? Ter cabelo, não ter cabelo. O importante é o que tá lá dentro, é a gente ser feliz, a gente se olhar no espelho. E a gente se ver bem do jeito que a gente quer. Não é isso mesmo? É verdade. Não importa? Não, com certeza não. Eu falava pras pessoas antes, quando eu tinha pouco cabelo, que faziam algumas piadinhas com o meu cabelo, né? Eu falava assim, o que eu tenho de mais importante na cabeça é estar por dentro, não estar por fora, né? Então, eu acho que isso, mesmo agora sem os cabelos, é isso que vale. Você está bem, você está feliz. Já disse antes, eu vou frisar de novo. Me via muito bem com aquele cabelo, hoje me vejo bem assim também. Pretendo continuar assim, sendo feliz. O que importa é isso? É isso aí. O Maurício era super feliz careca, agora está super feliz com os cabelos dele. E é isso que eu te falo, se você está perdendo seus cabelos, não quer ficar careca de jeito nenhum, vá atrás aí de uma prótese como ele foi, não é? Junta seu dinheirinho, faça também e seja feliz com seus novos cabelos, não é Danilo? É verdade, as dicas que a gente dá aqui, né Mira, é para quem quer ser, quem quer melhorar e assumir o visual careca, mas ao mesmo tempo, se a pessoa quiser buscar outras opções, o importante é justamente isso, é você ser feliz com quem você é e você se sentir confortável na própria pele. Muito bem. É bem o careca desde os 16 anos, você falou, né? Desde os 16 para 17. Você não se vê com cabelos. Eu me vejo com cabelos. Eu acho que todo mundo me conhece assim e a minha aceitação, acho que pelo meio que eu vivo musical, então é bem quisto, é artista, né? É artista. O artista está tranquilo. Se eu te der uma peruca e um chapéu, você vai usar o chapéu. Um chapéu. Eu não me vejo mais com o cabelo que eu tinha antes. Eu até voltaria a ter cabelo, mas se fosse para fazer um tratamento, um processo que me preenchesse toda a cabeça, mas como era antes, estou muito mais feliz assim. Ai, tá vendo que legal? Ah, muito bem. Agora os ganhadores, prestem atenção, quem ganhou o chapéu foi o Adriano Barbosa da Silva, daqui de Rio Preto. É só você passar lá na loja, tá bom? E escolher o seu chapéu, parabéns. O ganhador do primeiro corte foi o Leandro Gentini Toniolo, aqui de Rio Preto. Parabéns para você, Leandro, só você passar também lá na barbearia. E o ganhador do segundo corte foi o Ramon Vinícius Padilha, também aqui de Rio Preto. Parabéns para você, Ramon. Também aproveite, fique careca e assuma também vocês. E um beijo especial para quem está participando do nosso WhatsApp. Tem muita mensagem aqui. A Janaína de Rio Preto falou que o pai dela é lindo, é careca. Ele tinha lindos cachos, mas foram caindo. E hoje ele tem uma careca linda e uma barba grisalha linda também. O Zé Chicote de Catanduva é careca e também os homens da família dele também. Um beijo para vocês. Boa tarde, a Samara de Rio Preto. Amo o programa. Um beijo para você, Samara. Obrigada. Parabéns, carecas. Isso sim que é estilo. Ela é de Birigui. Natalício de Birigui. Um beijo para você, Natalício. Muito obrigada. Ai, quem mais? Mira, maravilhosa. Sou o Felipe. Estou perdendo muitos cabelos. Acho que vou fazer um corte novo e ser careca. Está dando vontade depois de ver o programa. Está vendo? Só tem muita gente querendo ficar careca agora. Mira, mande um abraço para os carecas. Mande um abraço para os carecas. É o Roberto Campos de Arassatuba. Um beijo para você, Roberto. Mira, parabéns para todos os carecas. O Nilson. É muito importante falar sobre o uso do chapéu. É verdade, né? Vocês usam chapéu diariamente ou não? É só mais como você disse? De vez em quando? De vez em quando? De vez em quando. Só mais quando você vai fazer uma graça? Quando você vai cantar? Sim, mas é como desde os 16 anos. Então, é bem resistente o couro cabeludo. Então, está tranquilo. Está vendo? Eu uso de vez em quando. Só mais finais de semana. Muito bem. Olha que legal aqui o que o Stênio falou. Ser careca é diferente de ser calvo. Muito bem. Mas ambos precisam entender que ter cabelo ou não, o que importa é ter caráter. Falou bonito, hein? Falou bonito, Stênio. É muito bem. É isso aí. Show de bola, gente. Um salve para todos os carecas. Augusto Bergamo. Show. Então, quer dizer que o careca pode abusar do estilo. Ele pode abusar do resto do corpo dele, já que ele não pode fazer um belo penteado. E ele acaba ganhando com isso. É verdade. O careca tem várias opções para otimizar aquela careca. Para pegar aquele visual. E não faltam exemplos, né, Mira? A gente tem aqui dois exemplos de pessoas benquistas e charmosas e pessoas que aderiram a careca e tiveram uma ótima aceitação no meio deles, na vida deles, na vida pessoal, entre os familiares, os amigos. E, além disso, claro, os artistas. Os artistas mais famosos do momento, como a gente bem apontou aqui. A gente não mostrou, por exemplo, o Vin Diesel, né? Que é um dos mais populares também. Ah, verdade. A maioria é careca. Show de bola. E vocês tem algum amigo de vocês que é careca e que não gosta de ser careca? Sabe? Que fica bravo com alguma brincadeira? Fica chateado? Não. Porque ainda... Será que ainda tem isso, né? Porque... Acho que já foi deputado isso, né? Mas eu vejo não pelos amigos. Eu vejo por mim, né? Eu ouvi piada há muito tempo. Das minhas entradas, da minha bolinha de cabelo. Exatamente. Essa tua bolinha deve ter te ajudado. Eu acho que você escutava mais piada antes do que agora. Cheguei... Com certeza. Cheguei ao médico, procurei tratamento, né? Mas depois falei, ah, quer saber de uma coisa? Eu sou assim e eu vou ser assim, né? Deixei o cabelo como era. E agora, mais uma vez, né? Falei assim, a natureza venceu. A Giovana venceu. Ela não vai mais brigar contra ela. Então, a gente escuta muita piada assim. Se não com os amigos que a gente... Agora, eu não me recordo de nenhum, mas... A gente é alvo disso, né? Mas... Tudo bem. Deixa de lado. Leva na esportiva, né? Você leva na esportiva também. É a amizade. Comora um pouco. Tranquilíssimo. Ah, que bom, né? Porque tem que ser assim. A vida tem que ser assim, né? Você sabe quem você é, você assume tua postura e bola pra frente. Exatamente. Esses dias eu fui numa palestra e é exatamente o que eu ouvi. É... Você só se ofende com aquilo que você quer se ofender, né? Com aquilo que você aceita, né? É... E sabe que é verdade ou não. Então, se alguém te xingou de alguma coisa, você fala... Puxa, mas isso é verdade? Se for verdade, você se ofende. Mas como você sabe que não é verdade, então deixa pra lá, né? Meninos, obrigada por vocês terem vindo hoje aqui, tá? Obrigada. Valeu. Valeu por mostrarem a sua careca ao vivo, por assumirem ao vivo aí. Parabéns. Você fez a coisa certa de ter raspado sua cabeça. Obrigada. Agradeço. Parabéns. Tirado a moitinha pra lá. Não tava te trazendo nada de bom a sua moitinha. Muito melhor assim, parecendo os famosos que a gente mostrou ali, viu? Tá show de bola, viu? Ébinho, muito obrigada. Muito obrigada. Você é muito simpático. Show de bola. Parabéns aí pela sua careca. Obrigado. Brilhante e lustrosa. Mente brilhante. Mente brilhante. Show de bola. Danilo, obrigada mais uma vez por ter vindo, por todas as dicas aí. Sucesso pra você, viu? Obrigado, Mira. Agradeço. Valeu. Você de casa que ganhou aí o chapéu, que ganhou o corte. Depois, se quiser, manda foto pra gente, tá? Como é que ficou o seu corte, você com o chapéuzinho aí. Manda que a gente mostra aqui no programa, combinado? E você que é careca, os meus parabéns pra você. E, meu amor, um beijo na sua careca linda que eu amo. Combinado? Um beijo, gente. Amanhã tem mais programa a partir do meio-dia. Fica com Deus. Uma ótima tarde pra você. Tchau. Tchau.